Boa noite a todos, é um prazer estar mais uma vez aqui com vocês e eu quero iniciar o nosso tempo de hoje já com oração. Vamos orar? Querido Deus e Pai, nós te louvamos pelo privilégio de estarmos juntos reunidos nessa noite para louvarmos o Senhor, para engrandecermos o Senhor, para refletirmos na Tua Palavra, a Tua Palavra que penetra nos nossos corações, que tem poder para nos transformar, para nos restaurar e eu te louvo pelo privilégio Pai, de estarmos aqui ministrando a Tua Palavra mais um domingo e que seja uma bênção para a vida dos que estão nos ouvindo, para os irmãos da nossa igreja, para as pessoas de longe, as pessoas que estão nos acompanhando pela internet, que seja uma bênção esse tempo, para a Tua glória, que esse tempo seja um tempo abençoador para a minha vida e para a vida de todos que estão juntos nesse momento. Em nome de Jesus que eu oro agradecido. Amém. Amém. Eu gostaria de hoje recapitular algumas coisas que nós vimos, o primeiro capítulo foi muito interessante, eu quero recapitular hoje o primeiro capítulo, de uma forma bem rápida. Antes de tudo, eu quero falar para vocês, algumas pessoas têm estranhado a forma como as pregações são feitas, são pregações expositivas, não são sermões tópicos, nem sermões temáticos, então eu estou com o livro de Filipenses expondo ele, parágrafo por parágrafo, não pulo nada, o texto todo é exposto, então algumas pessoas estranham porque estão acostumadas com algumas pessoas estranham porque estão acostumadas com pregações temáticas, tem um tema, vou falar sobre isso, vou falar sobre aquilo, aqui não, eu pego, eu vou expondo todos os textos na sequência, então essa é a diferença que algumas pessoas estranham um pouco, o pessoal da nossa igreja já está habituado, mas temos outras pessoas nos acompanhando pela internet e já algumas pessoas me questionaram e eu estou aqui explicando porque é diferente. Nós vimos no capítulo 1, quatro sermões, o capítulo 1 eu expus aqui para vocês, já estamos indo para o quinto sermão hoje e eu gostaria de comentar com vocês, inicialmente o foco do apóstolo Paulo nos versículos de 1 a 7 foi a igreja, ele falou que no texto nós vimos que as boas recordações alegram os corações e ele agradeceu pela cooperação dos irmãos, falou que sentia saudade da comunhão, desejava ver o crescimento deles e foi muito bom, muito bom o estudo que fizemos, o sermão que foi exposto aqui. Depois na sequência nós vimos o segundo sermão, foi capítulo 1, versículos 12 até o 18a, o foco já foi mais em Paulo, no apóstolo Paulo, o tema nosso foi a frutificação independente da situação e nós vimos duas formas de frutificar, apresentando Cristo às pessoas e sendo exemplo como cristão e nós vimos toda a situação de Paulo preso e ali na prisão o que acontecia, ele apresentava Cristo aos guardas que tinham constante acesso a ele, numa prisão domiciliar, mas vinham os guardas que ficavam ali cuidando dele, acompanhando ele e sendo os guardas da prisão, mesmo sendo domiciliar. Depois em seguida nós vimos o terceiro sermão, viver ou morrer por Cristo, versículos 18b até o 26 e o foco também foi Paulo, vimos como Paulo vivia ali na prisão, como era a vida dele, as atitudes diante da vida ou da morte e o que significava continuar vivendo. Foi um sermão bem interessante, nos trouxe muitas reflexões boas. e o último sermão da semana passada, o tema foi padrão de vida bíblico, versículos 27 a 30 e o foco nosso na semana passada foi o nosso manual, eu falei bastante sobre o manual, falei um pouco sobre bibliologia, foi bem interessante. Duas orientações, exercer a cidadania e permanecer em firmes e dois privilégios, crer em Cristo e sofrer por Ele. Na vida cristã, o nosso manual ensina o padrão de vida ideal. Foi muito bom, louver a Deus pelo privilégio de expor esse primeiro capítulo. E agora nós vamos para o segundo capítulo, a partir de hoje, e nós vamos ver o segundo capítulo da carta de Paulo aos filipenses em cinco sermões. O primeiro capítulo foram quatro sermões e agora o segundo capítulo cinco sermões a partir de hoje. Então, o nosso tema de hoje, nós vamos falar sobre a unidade da igreja. Paulo falou bastante dele, da situação dele, dos relacionamentos, da saudade que ele sentia dos irmãos da igreja de Filipos, na igreja dos filipenses e agora ele vai falar da unidade da igreja, ele vai falar da unidade da igreja porque ele tinha o conhecimento de alguns problemas que estavam ocorrendo lá na igreja. Então, ciente daqueles problemas que estavam acontecendo, ele teve um propósito específico para escrever essa carta. É uma outra orientação que eu quero dar para vocês. É muito importante, todos os livros da Bíblia, a nossa Bíblia, a Bíblia cristã, evangélica, elas têm 66 livros, todos os livros, do primeiro ao último, de Gênesis a Apocalipse, todos os livros têm um propósito. Então, é importante a gente saber qual era o propósito do autor, qual foi o propósito de Paulo quando ele escreveu esse livro. E o propósito específico de Filipenses, eu já citei, acho que foi na primeira pregação, mas algumas pessoas talvez não tenham atentado para isso. O propósito dessa carta aos filipenses, Paulo tinha conhecimento de todos os problemas, as situações dessa igreja que ele amava tanto, essa igreja para quem ele estava escrevendo. Então, ele escreve para eles, para louvar a Deus pelo crescimento espiritual daquela igreja. E encorajar aquela igreja à unidade, à alegria e amor no serviço de Cristo e uns aos outros. Então, esse foi o propósito de Paulo quando ele escreveu essa carta. Relembrando, ele estava preso em Roma, em 61 d.C., quando ele escreve quatro cartas lá da prisão, nesse período que ele estava recluso. E essa daqui, ele está direcionando aos filipenses e a ênfase dela, a alegria. Um homem preso pela causa do Evangelho, ele demonstrava alegria. Nós vamos ver no texto, novamente no texto de hoje, a palavra alegria, ela aparece em um determinado momento. Paulo deseja que a igreja dos filipenses se esforce rumo à unidade. A igreja não vivia como as demais daqueles dias. As igrejas daqueles dias, as igrejas do primeiro século, segundo, terceiro, e através dos séculos, e até hoje, elas têm vivido situações muito difíceis. Ataque de falsos mestres, de falsos ensinadores. Mas a igreja dos filipenses não era uma igreja que vivia esses ataques frontalmente. Ela estava vivendo alguns problemas internos. Parece que havia entre eles disputas entre as pessoas por algumas situações, por algum tipo de ambições egoístas. Era o que estava acontecendo. Nós vemos, infelizmente, vemos atitudes assim na nossa sociedade. E isso tem entrado nas nossas igrejas. Ambições egoístas. Pessoas pensando só em si. Pensando no que pode tirar de vantagem. No que pode ter de lucro, muitas vezes. Às vezes é a questão financeira e são tantas outras questões. A questão, às vezes, de posições, uns com posições mais influentes e querendo se sobrepor a outros. Parece que havia entre eles aqui, então, algum tipo de disputa. Nós vemos isso muito, como eu falei há pouco, vemos muito isso aí no mundo. Então, nós vemos essas atitudes. Quem pode mais chorar menos? Eu, eu, eu. Somente eu. E o resto é resto. Eu não quero saber. Se eu não estiver no centro das atenções, eu estou fora. Se eu não for mencionado, se eu não for citado, se eu não for lembrado, se eu não for exaltado, eu estou fora. Parece o garoto que está no jogo de futebol, que é o dono da bola. Se ele não estiver escalado, ele pega a bola e vai embora e acabou o jogo. Infelizmente, tem algumas pessoas que têm uma mentalidade bem assim. O cuidado de Paulo era que houvesse unidade na vida da igreja. E para isso, o egoísmo não teria espaço algum naquela igreja. De forma alguma, teria espaço. Nós vamos dizer hoje que a unidade na igreja gera alegria no seu dia a dia. É interessante isso. A igreja, ela não fica pesada. A igreja anda alegre, ela anda feliz. Seus membros são uma bênção. Existe alegria, existe prazer, existe contentamento na caminhada. Quando existe unidade. Quando não existe partidarismo. Nós vamos ver isso bastante dentro da exposição de hoje. Então, o nosso texto de hoje será baseado em Filipenses, capítulo 2, versículos 1 a 4, falando da unidade na igreja. Nós vamos ver hoje duas áreas onde a unidade faz toda a diferença na vida cristã. A primeira unidade é a unidade relacional. É a unidade entre as pessoas, nos relacionamentos. E a segunda área é a unidade de propósitos. Então, fique bem atento aí. São duas áreas específicas que nós vamos trabalhar hoje. E eu creio que nós teremos algo a aplicar em nossas vidas. E eu creio que será uma bênção pra tua vida como tem sido pra minha. Sempre que eu venho aqui expor a palavra de Deus, eu falo que durante a semana, durante os dias que eu preparo, a palavra fala profundamente ao meu coração. Eu sou desafiado constantemente. E quando eu estou preparando, eu fico imaginando como será esse momento aqui com vocês. Os desafios, o que nós vamos ver, o que a palavra vai colocar pra cada um de nós e como vamos receber. É uma responsabilidade muito grande e eu louvo a Deus por esse privilégio de expor a palavra dEle. Então, inicialmente, nós vamos ver a primeira área onde a unidade faz toda a diferença. A unidade relacional, versículos 1 e 2 do capítulo 2 de Filipenses. Diz o seguinte, se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nós vamos ver, inicialmente, esses dois versículos, ver neles, extrair deles, essa questão da unidade relacional. A unidade nos relacionamentos, que Paulo tinha conhecimento, nós vamos ver mais pra frente na exposição do livro, algumas situações em que ele cita problemas de relacionamentos e que ele intercede, que ele interfere pra que os relacionamentos fossem ajustados, fossem acertados. Inicialmente, aqui no versículo 1, Paulo mostra elementos que Deus nos dá, que ele nos capacita, através desses elementos, pra nós termos unidade relacional. Ele começa falando, se por estarmos em Cristo, nós temos alguma, ele vai citar aqui, quatro elementos muito interessantes. Temos alguma motivação. Eu quero ir falando, pegando um por um, pra depois a gente juntar e, pra nós avaliarmos as nossas vidas. Avaliarmos como nós temos andado. Porque, se eu vier aqui e puser a palavra de Deus pra vocês, vocês ouvirem. Ah, entendi, foi muito bom, foi ótimo. Se nós não tivermos nenhuma aplicação, eu não desafiar vocês pra fazermos juntos, eu me coloco junto, pra fazermos alguma coisa, de nada vai valer. A exposição bíblica, ela deve ser seguida de uma aplicação. Então, eu estou expondo aqui, e ele fala, se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, a ideia de alguma administração, algum encorajamento, algum conforto, e isso, tendo isso, nós nos tornamos fortes. É importante, se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma consolação, algum encorajamento, ele continua. Alguma exortação de amor, aquilo que é feito entre irmãos, aquela afeição, a boa vontade, a benevolência, o amor de Deus animando, encorajando. Então, motivação, exortação de amor, cuidado uns com os outros, encorajamento, aconselhamento, é muito importante. Eu tenho um hábito interessante, algumas pessoas já falaram, por que eu faço assim, o que eu vou falar agora? Eu, às vezes, me despreço quando estou aconselhando alguém, às vezes no Facebook ou no WhatsApp, e eu coloco lá no final, abraços de encorajamento. E outro dia, uma pessoa veio para mim e falou assim, eu acho interessante o Senhor falar abraços de encorajamento. Eu estou me mostrando do lado da pessoa, buscando animar as pessoas, encorajar as pessoas. Então, é interessante quando ele fala assim, por estarmos em Cristo, temos alguma motivação, alguma exortação de amor, eu sinto que nesse momento que eu falo, abraços de encorajamento. Eu estou demonstrando amor, estou demonstrando que eu estou junto com as pessoas. Alguma comunhão no Espírito, é a ideia de relacionamento, de intimidade, de proximidade. Nós participamos do Espírito de Deus, Ele habita em nós e nós nos identificamos. Isso é muito importante, esse é um elemento essencial da caminhada, porque muitas pessoas, às vezes, elas estão em uma igreja e elas se dizem crentes, mas elas têm muita dificuldade de caminhar junto com os demais. Porque essa questão da comunhão no Espírito não existe. Pessoas que até dizem que são convertidas, mas na realidade, as suas atitudes, a sua caminhada, não é uma caminhada de uma pessoa convertida. E aí não existe comunhão no Espírito. E ele continua, um quarto elemento, temos alguma profunda afeição e compaixão. Eu quero lembrar a vocês que nós estamos utilizando a Bíblia na nova versão internacional. Ao meio da revista atualizada, essa frase aqui, profunda afeição e compaixão, esse trecho, eles, na revista atualizada, está entranhados a afetos e misericórdia. A ideia aqui dessa profunda afeição e compaixão ou entranhados a afetos e misericórdia, é emoções, desejos, manifestações de piedade profunda. Nós somos bondosos e misericordiosos uns para com os outros. Quando nós temos essa profunda afeição, nós temos motivação, nós temos comunhão no Espírito, estamos no mesmo Espírito, o Espírito de Deus habitando em nós. Temos comunhão no Espírito e aí, de tudo isso, todos esses quatro elementos fecham com a profunda afeição e compaixão. Nós falamos a mesma língua, nós somos bondosos uns para com os outros e para com os que chegam, e para com os que estão longe e que precisam de apoio, de um encorajamento, de exortação, de apoio. Se tirarmos esses quatro elementos da igreja, tudo vai por água abaixo. Fica uma igreja vazia, uma igreja sem relacionamentos, uma igreja separada, dividida em panelinhas, em guetos. Isso que acontece se nós tirarmos esses quatro elementos da vida de uma igreja. E o que acontecia lá na igreja de Filipes, possivelmente, eram algumas rusgas, alguns desentendimentos, algumas situações de desconforto, e esses elementos faltavam na caminhada da igreja. Continuando, no versículo 2, ele fala, Esse versículo 2, ele mostra para a gente que a unidade relacional, para que ela fosse vista neles, era necessário que eles tivessem o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, união de alma, a ideia de um só espírito, e o mesmo sentimento, a mesma atitude. Paulo já estava alegre, ele já estava alegre com essa igreja. Ele fala, lá no começo, nós vimos no capítulo 1, no começo, as saudades que ele tinha, a alegria que ele sentia de ouvir falar de como eles estavam andando. Mas ele, em toda essa alegria que ele já estava vivendo, ele pede a eles que completem a minha alegria. Ele fala, a ideia aqui é, me deixem cheios, essa palavra da ideia de inteiro, de completo, de alegria. Se vocês agirem assim, conforme foi citado aqui nesse texto, complete a minha alegria. Como vão completar essa alegria? Como os irmãos de Filipos poderiam completar a alegria de Paulo? Como os irmãos de hoje podem completar a alegria do pastor aqui? A alegria do Senhor, como? Tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude, o mesmo sentimento. Paulo adverte a igreja, aqui por possíveis problemas internos, como eu já falei, da ideia aqui de que faltava união relacional entre eles, o que não poderia continuar acontecendo. Porque isso destruiria a igreja, destruiria a caminhada da igreja. É lamentável uma igreja vivendo em desunião, atacando as pessoas, se atacando umas às outras, falando mal uns dos outros, denegrindo a imagem, evitando, desprezando, se um entra por um lado, o outro sai pelo outro, se se encontram na rua, um vai por uma calçada, o outro vem pela outra, evitam de se cruzar, evitam de se falar, isso é muito triste, isso é angustiante, isso não glorifica Deus. Hoje nós estamos vivendo dias de reclusão, dias de confinamento, e às vezes isso não é visto tão claramente, porque nós não estamos em reuniões presenciais. Mas o que acontece são pessoas que muitas vezes um vai lá no zap, posta alguma coisa, o outro não curte, o outro não comenta, posta no facebook, a questão de curtir no facebook, posta, não curte, ignora, sabe? Faz questão de que, sabe, de ignorar mesmo, não quero saber, não estou nem aí. Então são formas, às vezes, das coisas se evidenciarem que essa falta de união está ocorrendo. Essas atitudes, quando elas acontecem em uma igreja, elas retardam o crescimento espiritual da igreja. E o testemunho perante o mundo é enfraquecido. As pessoas notam, elas observam esse tipo de atitude entre as pessoas. É aquele crente que, quando o vizinho fala, ah, você conhece fulano? Ah, é, conheço e tal. Ele é lá da sua igreja, né? Ah, eu acho que é. São pessoas que estão convivendo constantemente como acha que é. Ele é da minha igreja, ele é meu irmão. Eu me alegro com esse irmão. Eu tenho prazer de falar dele. O que está acontecendo? Alguma coisa e tal. Então existe uma reação boa. Mas quando a desunião está plantada, quando a discórdia está plantada e é comentado, e é falado o nome de alguém, ah, não, tá. A pessoa diz, faça, sai. E as pessoas notam, as pessoas observam que existe algo acontecendo. E aí o crescimento da igreja é retardado e o testemunho enfraquecido. Paulo diz nesses dois versículos, se vocês realmente têm Cristo em suas vidas, então provem isso demonstrando unidade relacional. Se tem, é interessante isso, essa questão condicional. Porque se não tem Cristo, não tem como, não adianta. Paulo fala se, para afirmar que se estamos em Cristo, existe unidade nos relacionamentos. Se estamos em Cristo, se não estamos, é impossível. É difícil. E não adianta, às vezes, pessoas tentam fazer uma coisa, fazer outra. Não, é porque é só um probleminha. É só um probleminha aqui com um, é só um probleminha ali com o outro. E de repente tem pessoas que têm uma dificuldade terrível nos relacionamentos. A caminhada dele com a igreja ou dela, às vezes fica comprometida. De repente está mais fácil hoje, que estamos confinados, quando não deveria. Mas, é um alerta que fica aqui, apesar de que é interessante isso para o nosso dia a dia, para os nossos cultos presenciais, mas mesmo em confinamento. A questão relacional, ela deve ser vista, ela deve ser avaliada. Porque, às vezes, o que não ocorre dentro da igreja, na caminhada de igreja, no relacionamento presencial, ocorre muitas vezes através de uma postagem, que um não gostou, que um falou assim, que o outro falou. E fica aquele desconforto. E nós precisamos ajustar, nós precisamos avaliar que estamos sendo lidos pelo mundo que está à nossa volta. Pelas pessoas que estão nos observando. Então, eu quero ver com você agora, que, diante desses dois versículos, algumas questões, o que nós vamos fazer? O que nós podemos fazer? Como é que nós estamos caminhando? A Bíblia precisa ser vista dessa forma. Foi exposto, esses dois versículos foram expostos. A questão relacional. Como que está a unidade relacional da igreja. E aí eu pergunto para você, como você, como eu, podemos demonstrar amor para com os irmãos que nós temos na igreja? Com quem nós convivemos? O que nós temos feito para contribuir para uma boa amizade? Para um bom relacionamento? Alguém se reúne? É interessante o que eu vou falar agora. Eu estava pensando bastante nisso e resolvi comentar com vocês aqui. Você já viram alguém se reunir para falar bem de outras pessoas? Geralmente, quando as pessoas se reúnem, infelizmente, não deveria ser assim, elas se reúnem para falar mal. Então, a questão de falar bem, de orar pelas dificuldades, de agradecer pelas vitórias, de estar atento à caminhada do irmão, é difícil. Nós desenvolvemos algo, alguns anos atrás, em viagens que fazíamos, teve uma época que a gente viajou bastante, com um casal de irmãos, amigos, e nós desenvolvemos naquelas viagens um método bem interessante. Eram viagens longas, às vezes, viagens que passávamos o dia inteiro viajando, e nós começamos a fazer o seguinte, nós separávamos um tempo da viagem e nós começávamos a falar bem de algumas pessoas. Aí falávamos, vamos pegar as pessoas da igreja que nós temos relacionamento, e cada um vai falando de um e falando bem da pessoa. O que você tem visto de bom nessa pessoa? O que tem te encorajado? Então, nós íamos assim, interessante que no início, nós começávamos a falar bem de uma pessoa, e daqui a pouco, é mais, opa, para, é para falar bem. É para ver o que tem de positivo, é para ver o que tem tido de crescimento, o que tem nos encorajado, o que nós podemos falar para encorajar essa pessoa, para ela continuar. É interessante que nós adquirimos esse hábito, e mais recente, eu tenho viajado com a minha esposa, em algumas viagens, nós paramos para ver os pontos positivos, para vermos o que as pessoas têm feito, para falar bem das pessoas. E eu falo para você, é tão interessante, são momentos assim que você começa a falar bem de uma pessoa, você começa a pensar coisas da caminhada da pessoa, coisas boas, coisas do dia a dia da igreja, do dia a dia como família, do dia a dia como pai, como mãe, como filhos, e a gente se sente encorajado, e oramos depois agradecendo a Deus por esses pontos, por essas coisas que nós vemos. É muito importante, é uma demonstração de amor, é uma demonstração de que estamos juntos, diferente. E eu pergunto para você, é possível ter um tipo de encontro assim? Eu estou falando de viagens que fazemos, mas às vezes nos encontrarmos para falar bem das pessoas, ou a reunião para falar bem. Será que é possível? Tente aí, talvez na tua casa, com quem você está, quando terminar essa pregação, falar bem de alguém, falar da família, pega a família, e fulano, ciclano, ciclano, e vai falando, vai compartilhando, isso ajuda muito na caminhada, os filhos que às vezes ouvem os pais, só vem da igreja, só falando mal, fala mal do pastor, fala mal do dirigente do grupo das senhoras, da dirigente dos jovens, fala disso, fala daquilo, vê erro em tudo, não vê nada de bom. Então, vamos inverter esse quadro, falar bem, separar tempo para falar bem, para investir na vida das pessoas, orar hoje, por união, após o nosso tempo aqui, estamos falando de união relacional, orar pela união, nos relacionamentos da igreja, pelo crescimento, pela unidade de alma, pelo mesmo modo de pensar, Senhor, estamos vivendo dias difíceis, dias de adversidade intensa, e nós queremos ver a caminhada da igreja, que continue firme, apesar de não estarmos juntos presencialmente, mas que essa questão da unidade relacional, ela continue existindo, que ela cresça mesmo à distância, e que possamos nos aproximar das pessoas, demonstrar alegria, prazer, vendo a caminhada do nosso irmão, da nossa irmã, das pessoas com quem caminhamos. Temos momentos de encorajamento, quando podemos falar algo bom, que vemos no outro, não podemos fazer isso agora, estamos separados, estamos reclusos, muitas situações nos bloqueiam, nos tiram esse privilégio, então, ligue, quando terminar, é um desafio que eu vou fazer, quando eu terminar de pregar hoje, você ligue, e procure demonstrar, que você está feliz com alguém, ligue, fale, olha, nós não estamos juntos no momento, nós estamos confinados, mas eu lembro de tal situação, eu lembro de tal momento, eu lembro disso, eu lembro daquilo, momentos bons, fale, que você vai encorajar muito, a pessoa que estará do outro lado do telefone, do outro lado da linha, nossa unidade relacional, ela não deve ser como a unidade do mundo, quem pode mais, chora menos, não, nós como igreja choramos juntos, vivemos juntos, estamos juntos, nos preocupamos com a vida do nosso irmão, e queremos vê-lo bem, sabemos de quantas situações agora nesses dias de confinamento, pessoas que estão tristes, pessoas que estão sós, uma ligação importante, talvez uma passada, se você está de carro, passa em frente a casa, buzina, a pessoa vai sair lá, você não vai poder estar com ela, mas pelo menos dá um legal para ela, ô meu querido, minha querida, eu estou feliz, que estou te vendo, nós estamos orando por você, nós estamos juntos, você não está só, alguma coisa nós precisamos fazer, nós não podemos ficar, ir nessa onda que o mundo está, como eu falei, quem pode mais, chora menos, não, de forma alguma, nós estamos juntos, e é importante que a gente faça isso, que tenhamos atitudes práticas, com certeza o Senhor será glorificado através da minha vida, será glorificado através da tua vida, o que nós temos de propósito central, a unidade na igreja gera alegria no seu dia a dia, o propósito central dessa mensagem de hoje, é vermos que a unidade da igreja, a unidade na igreja, desculpem, a unidade na igreja, ela gera alegria no seu dia a dia, a unidade, ela promove um calor, é diferente, é diferente você chegar em uma igreja que é unida, que desde a porta você já é cumprimentado, você já tem atenção, as pessoas olham nos teus olhos, e elas olham umas nos olhos das outras, não existe um indo para cá, outro indo para lá, uns com lugares marcados, não, aqui é meu lugar, e se alguém sentar, não, existe alegria, existe prazer, as pessoas são bem recebidas, eu sempre falo de um tempo que eu estive longe, dos caminhos do Senhor, e quando eu voltei na igreja, pra igreja, a primeira vez que fui na igreja, fui em São Paulo, na Catedral do Ipiranga, e eu me lembro muito bem daquele dia que eu cheguei com a minha esposa e minha filha na igreja, estava procurando uma igreja pra voltar ao convívio, pra voltar a ter essa unidade relacional que eu tinha perdido há muito tempo, e já não lembrava mais, mais sentia falta, e eu lembro que o recepcionista pegou o meu nome na entrada, e depois, durante o culto, eu fui apresentado e tal, terminou, eu saí, gostei muito, foi muito bom, mas eu me lembro que na minha saída, o recepcionista veio lá, pegou na minha mão, e me cumprimentou pelo nome, e falou, foi um prazer ter você aqui, uma unidade que eu senti ali naquela igreja, nos relacionamentos, as pessoas tinham prazer em estar umas com as outras, as nossas igrejas, elas tem que ser pontos de unidades relacionais fortes, unidades relacionais baseadas no amor de Cristo, na ação do Senhor dos nossos corações, o apóstolo Paulo estava preocupado com a igreja dos filipenses, porque a unidade relacional, ela estava caindo por terra, estava faltando, e olha, chegou lá aos ouvidos dele, que estava a mais de mil quilômetros, de Filipos, chegou aos ouvidos dele, que algo estava acontecendo, tinha alguma coisa desestabilizando, e essa unidade relacional, não estava acontecendo, meu querido, minha querida, o desafio pra você, nessa noite, pra mim também, é investirmos, na unidade relacional da nossa igreja, estou falando aqui para os irmãos da igreja Batista da Família, em Barreiras Bahia, mas também estou falando para os irmãos da igreja Assembleia de Deus, que estão em São Paulo, para os irmãos da igreja Batista, que estão em São Paulo, que estão na Bahia, que estão no Rio de Janeiro, que estão em tantas outras localidades, que estão me ouvindo, os irmãos presbiterianos, quantos estão me ouvindo, e estão vivendo situações assim, a unidade relacional indo pelo ralo, é tempo de nós acordarmos, e de repente fazermos propósitos com o Senhor, nesse tempo de confinamento, de quando voltarmos, nós vamos agir diferente, ajustes, pedidos de perdão, pedidos de desculpa, aproximação, aquelas coisas que fazíamos antes, aqueles momentos juntos, aquele tal do junto à panela, onde nós trazíamos todos para perto, pensarmos em fazer algo assim, e deixarmos de lado as diferenças, deixarmos de lado aquelas coisas, que nos separam, que muitas vezes são posturas egoístas, que eu tenho, que você tem, e nós precisamos deixar, investir na unidade relacional, para a glória do Senhor, essa é a primeira área, que nós vimos nos versículos 1 e 2, do capítulo 2, de Filipenses, que estavam em falta na igreja, dos Filipenses, e que possivelmente esteja na sua, esteja acontecendo isso, esteja na nossa aqui, e eu quero partir agora, para uma outra área, uma segunda área, dos versículos 3 e 4, que é, a unidade de propósitos, versículos 3 e 4, nós vamos ler juntos, vai ser projetado aí para você, nós vamos ler juntos, tem algumas palavras destacadas, mas eu vou voltar para cá, e você vai estar comigo também, acompanhando a exposição, dos versículos 3 e 4, que diz o seguinte, o apóstolo Paulo, escrevendo, para os irmãos de Filipos, nada façam, por ambição egoísta, ou por vaidade, mas humildemente, considerem, os outros, superiores, a si mesmo, versículo 4, cada um cuide, não somente, dos seus interesses, mas também, dos interesses, dos outros, propósitos, interessante, essa questão agora, que ele aborda aqui, da unidade de propósitos, nós devemos andar, como unidade, de propósitos, e ele, ele pinça algumas palavras aqui, a humildade, a submissão de mente, a vontade de Deus, é a chave dos relacionamentos, de paz, e união, dentro da igreja, submissão de mente, a vontade de Deus, há poucos dias, eu estava conversando, com o vice-presidente, da nossa igreja, e nós estávamos falando, dessa questão, da rebeldia, uma rebeldia, declarada, que essa geração vive, não tem submissão de mente, a vontade de Deus, e automaticamente, não tem submissão de mente, a autoridade dos pais, em casa, no lar, do pai, da mãe, não tem submissão de mente, a autoridade de um tio, de uma tia, de uma avó, de uma avó, na igreja, não tem submissão de mente, a autoridade, pastoral, a autoridade, do líder, do grupo, do círculo, que a pessoa participa, e nós temos visto, isso assim, abrindo, no contexto de mundo, os alunos, não tem submissão, a professores, não estão nem aí, diretor, não estão nem aí, eu sou de um tempo, que o diretor, entrava na sala de aula, ele entrava, de terno e gravata, todo alinhado, e quando ele entrava, alguém gritava, atenção, classe, todo mundo ficava em pé, o diretor estava entrando, era uma autoridade, a Bíblia fala que toda autoridade, ela é constituída por Deus, Deus permite, então autoridade sobre as nossas vidas, que hoje são relegadas, que são, não são respeitadas, autoridades municipais, vereadores, prefeitos, chegamos no âmbito estadual, nós temos os deputados, governadores, secretários, em âmbito federal, temos a presidência da república, o presidente da república, quantas vezes, ele é escurraçado, vejo pessoas falando tantas bobagens, tantas barbaridades, que me assustam, quando poderiam estar orando por ele, orando pelas autoridades, estão falando mal, então existe, uma falta de submissão, de mente, a vontade de Deus, e essa é a chave, dos relacionamentos de paz, e de união, dentro da igreja, é a chave também, dos relacionamentos, de paz e união, fora, e muitas vezes, a coisa está largada, e dentro da igreja, nós estamos vivendo isso, e nós precisamos mudar, meus queridos, a humildade, é o que distingue o cristão, a união, e a harmonia, não podem ser alcançadas, sem ela, não é a roupa simples, rasgada, sabe, tem pessoas que se acham humildes, é por causa da roupa simples, da roupa rasgada, tem pessoas assim, que de humildade, não tem nada, nosso propósito, deve ser de cultivar a humildade, em nossas vidas, e como podemos fazer isso, o que você pode fazer, o que eu posso fazer, considerando os outros, superiores, a nós mesmos, essa é a ideia, tem pessoas, que não conseguem, pensar, que tem outro, superior a ele, eu vim, de uma formação militar, e as vezes, eu vejo muito isso, as pessoas, tem uma dificuldade, muito grande, quando eu entrei, na vida militar, eu vi algumas pessoas, que não conseguiram ficar, muitos desistiram, porque não se enquadravam nisso, não conseguiam, ver que tinham superiores, e se inflamavam, e se exaltavam, e batiam de frente, hoje nós estamos vendo, os nossos jovens, batendo de frente, com todo tipo de autoridade, não aceitam, ninguém superior, o que é isso, isso é triste, isso é angustiante, é o mundo que nós estamos vivendo, mas Deus está observando, Deus está vendo, todas essas coisas, porque esse tipo de pessoa, que não se submete, às autoridades, fatalmente, não vai se submeter a Deus, se rebelam, contra a autoridade de Deus, mas Deus está atento, Deus está vendo, todas as coisas, e chegaremos diante dele, e prestaremos conta, e a lei da semeadura, que está lá em Gálatas 6, 7, tudo que o homem plantar, isso também se fará, isso com certeza virá, isso é uma lei raure, não tem para onde correr, versículo 4, cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses, dos outros, Paulo agora faz aqui, uma repreensão, de uma forma positiva, a ideia aqui é, não pense só em você, lembre dos outros, tem muita gente que, só pensa nela, ela é a cereja do bolo, ela tem que estar em evidência sempre, não é por aí, estava preparando esse, esse sermão, e eu me lembrei de, um fato que aconteceu, muitos anos atrás, eu já era um dos líderes de igreja, numa viagem que fiz, nós chegamos, no momento da alimentação, e várias pessoas, numa fila, e eu lá naquela fila, e alguém veio e me chamou, não, você vem para cá, aqui para frente, tal, porque os líderes aqui, eu falei, meu Deus, que negócio é esse, esquisito demais, parece que tinha, dois níveis de pessoas ali, e eu fiquei ali, disfarcei, daqui a pouco voltei, lá para onde estava, sabe, eu não sou a melhor pessoa do mundo, eu não sou o maior, eu estou junto com os demais, nós estamos juntos, a mesma disposição que você tem, para cuidar do que te interessa, tenha para cuidar do que interessa aos outros, muitas vezes nós somos dominados, por essa ideia que rola aí no mundo, as pessoas só cuidam do que é dela, do que interessa para ela, o que não interessa, ela não quer saber, e as pessoas ficam, às vezes, sabe, lutando sós, precisando de um amparo, às vezes de uma palavra, nenhuma palavra tem, porque os demais estão todos egoístas, só vendo o lado dele, precisamos parar com isso, avaliar como estamos caminhando, o apóstolo Paulo chama a atenção dos filipenses, pela falta de unidade de propósitos, que estava ocorrendo, lá na igreja de Filipos, eles não estavam demonstrando uma postura cristã, de pessoas humildes, de pessoas que tinham o Senhor Jesus como salvador de suas vidas, de pessoas que deveriam ter tudo em comum, não, alguns estavam querendo ter prioridade, querendo estar sobre os outros, sem se importar em quem estavam pisando, essa não é a forma correta, quando eles pensavam só em si, estavam demonstrando egoísmo, é um tal de um egocentrismo, é uma postura mundana, humanista, o homem no centro, tudo em favor do homem, tudo a favor do homem, tudo para o homem, isso não glorifica Deus, e quantas igrejas, que vinham caminhando dessa forma, e hoje o que nós vemos, um confinamento, e daqui a pouco não tem condições de andar assim, tudo para o homem, a favor do homem, em prol do homem, há necessidade de se dobrar diante de Deus, estamos nos dobrando diante de Deus, e a Ele toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, não há homens, homens tem os seus lugares, e o lugar do homem, é abaixo, não é acima, não é dando ordem para Deus, não é encostando Deus na parede, não, é submisso, a vontade soberana de Deus, quando nós estamos unidos, nos propósitos, demonstramos outro centrismo, o que quer dizer outro centrismo, pensamos nos outros, nos preocupamos com os outros, nos doamos para os outros, damos prioridade para os outros, damos o primeiro lugar para os outros, e nós ficamos muitas vezes, num segundo plano, e isso não é demérito, isso não faz mal, isso não rebaixa, isso não deixa menor, não, pelo contrário, preocupo-me com os outros, eu fico em segundo plano, fico para depois, fico por último, isso agrada a Deus, a unidade da igreja é vista aí, e esse tipo de unidade, quando nós não temos preferidos, quando não somos preferidos, quando não estamos em posição de destaque, quando o Senhor está em posição de destaque, tudo muda, tudo muda, a unidade da igreja é vista nesse momento, e essa unidade gera alegria, no dia a dia da igreja, gera alegria para os que estão caminhando, para os que estão chegando, e para os que estão observando, gera alegria, as pessoas se sentem atraídas, e o nome do Senhor é glorificado, e é uma bênção, e a igreja faz a diferença, onde está, porque existe preocupação, existe cuidado, existe envolvimento, a nossa igreja, agora nesses dias, de confinamento, nós temos visto, o bairro nosso, não é um bairro, assim, de classe baixa, classe média, mais ou menos, mas nós temos bairros próximos, vivendo situações difíceis, e nós montamos uma geladeira solidária, uma geladeira, na frente da igreja, na parte interna, tem uma grade, e ela fica aberta ali, e a minha esposa preparou algumas coisas, quem tem põe, quem não tem tira, provérbios 11, 25, quem dá alívio a outros, alívio receberá, e ontem, antes de ontem, ela colocou lá, que os olhos de Deus, estão em todo lugar, porque a comunidade, está se envolvendo, o bairro está se envolvendo, e a pergunta deles, eu quis dar esse exemplo, para chegar nesse ponto, a pergunta das pessoas no bairro, quem está lá observando, quem está olhando, e se pegarem e não estiverem precisando, e se isso e se aquilo, nós não nos preocupamos, com quem está pegando, nós cremos que quem está pegando, tem necessidades, vai ter o seu alimento, que talvez vai ser tão pouco, quando outros estão tendo muito, eles estão preocupados, em quem vai pegar, nós estamos atentos, preocupados, em quem vai doar, que nós queremos ter o alimento, para que as pessoas, venham e sejam abastecidas, então o mundo hoje, ele se preocupa com coisas, que não deveria se preocupar, porque eles não tem, uma visão de Deus, que a igreja tem, a visão de que Deus, está no controle de todas as coisas, nada foge ao controle dele, e se o que nós colocamos lá, alguém vier de má fé, e tirar, e levar, não precisando, é com Deus que vai tratar, e nós não ficamos lá, ó Deus, vai queimar sua mão, vai isso, vai aquilo, não, é a pessoa em Deus, e Deus pode colocar, arrependimento no coração, se alguém tem agido de má fé, pode se arrepender, e vir, e, até ajudar, e começar a doar, e nós cremos nisso, cremos, na ação de Deus, então temos um propósito, hoje na nossa igreja, de ajudar essas pessoas, e sabemos que muitos, às vezes, tem vergonha, tem vergonha, de falar que não tem, tem vergonha, de vir pegar, então nós colocamos, fica fechado, tem uma grade, a pessoa enfia a mão pela grade, pega os alimentos, quem quer doar, coloca a mão pela grade, coloca lá dentro, e assim, nós vamos, todos os dias, a gente vem reabastecer, com alguma coisinha, que recebemos, de um ou de outro, e colocamos ali, e interessante, que esses dias, uma pessoa, me procurou, e falou assim, olha, tem uma pessoa, passando necessidades intensas, e essa pessoa, está indo lá, muito obrigado, porque vocês estão fazendo, algo por pessoas, que estão necessitadas, então essa questão, dessa unidade, de propósito, a igreja está voltada, para atender, as pessoas que precisam, e nós estamos fazendo, e é uma benção, nos alegramos, nos alegramos, porque o Senhor, está por trás, de tudo isso, nós estamos tendo, a oportunidade, de ensinar, para a comunidade, onde estamos inseridos, que o Senhor, está no controle, de todas as coisas, que se alguém, pegar lá, usar de má fé, é a pessoa em Deus, talvez eles, não conheçam isso, não entendam isso, e é hora de nós, ensinarmos na prática, então se não quiserem ajudar, se não quiserem doar, tudo bem, nós entenderemos, mas nós vamos fazer, porque nós, sabemos o Deus que temos, e temos unidade, de propósito, e eu pergunto para você, como você pode, demonstrar, unidade de propósito, nesses dias, os dias que estamos, vivendo, como, podemos cultivar, a humildade, em nossas vidas, de estarmos, prontos, a servir outros, como, considerando, os outros, superiores, a nós mesmos, é difícil, nós vivemos dias, que as pessoas, estão fazendo, da cabeça dos outros, um degrau, para subir na vida, isso, é a guerra, que nós vemos, aí fora, sabe, tentar subir, tentar, crescer, nem que, o, o degrau, seja a cabeça do outro, quantas pessoas, estão fazendo assim, e nós sabemos, que isso não glorifica a Deus, Deus, não é glorificado assim, o que nós temos, feito, para promover, essa unidade, de propósito, nos nossos relacionamentos, na igreja, onde você está inserido, na igreja, onde nós estamos inseridos, na sociedade, onde nós estamos inseridos, o que nós temos feito, o que nós podemos fazer, disponha-se, para servir outros, uma coisa legal, muito bacana, que fizeram comigo, no início do confinamento, e agora, mais recente, novamente, houve disposição, porque, somos de uma idade de risco, não posso estar em supermercados, não posso, estar em tantos lugares, então, pessoas que têm se disposto, a ir no mercado, fazer compras, para a gente, então, damos o dinheiro, para a pessoa, a pessoa vai, ela faz as compras, vem, e traz para a gente, e deixa em casa, e nós temos só o trabalho, de limpar ali, esterilizar ali, mas não fomos lá no mercado, não manuseamos dinheiro, não estivemos em contato, com pessoas, não estivemos, em situações, de risco, é muito interessante, essa unidade, de propósito, eu, o meu propósito, é abençoar meu irmão, o meu propósito, é abençoar minha irmã, a situação dele, é uma situação adversa, ele não pode fazer, ele não pode, ele não dá, eu estou junto, unidade de propósito, Jesus orientou, os seus discípulos, a se especializarem, em servir os outros, e nós vemos, essa orientação, que eu gosto muito, desse trecho, em Mateus, capítulo, 20, Mateus, capítulo 20, versículos 25, a 28, a situação, que eles estavam, vivendo ali, uma mãe, pedindo, para Jesus, colocar um filho, à direita, outro à esquerda, era uma preocupação, com posição, com lugar, e os outros discípulos, também, ficaram meio ressentidos, espera aí, a mãe está intercedendo, pelos filhos, e nós, talvez, tenha surgido isso, na mente deles, e Jesus, chamou eles, e disse, a partir do versículo 25, do capítulo 20, de Mateus, Jesus, o chamou, e disse, vocês sabem, que os governantes, das nações, as dominam, e as pessoas, importantes, exercem poder, sobre elas, não será assim, entre vocês, ao contrário, preste bem atenção, quem quiser, tornar-se importante, entre vocês, deverá ser servo, e quem quiser, ser o primeiro, deverá ser, escravo, como filho do homem, que não veio, para ser servido, mas para servir, e dar a sua vida, em resgate, de muitos, interessante, essa orientação, e essa orientação, foi dada, aos discípulos, e o desejo, de Jesus, era que eles, se especializassem, nisso, porque em breve, ele partiria, e eles ficariam, para passar, essa ideia, ele não veio, para ser servido, ele veio, para servir, quantas pessoas, estão aí, que, a mentalidade, é outra, pessoas, que querem ser servidas, o tempo todo, nunca se dispõe, a fazer nada, por ninguém, e quando fazem, às vezes, é reclamando, é de cara feia, é querendo algo, em troca, meus queridos, nós estamos, num tempo, difícil, um tempo, de confinamento, onde precisamos, abrir mão, de alguns, direitos, de algumas, de algumas, vontades, de algumas, posturas, que não estão, na palavra de Deus, Jesus mesmo, não veio, para ser servido, mas, para servir, e dar sua vida, em resgate, de muitos, Marcos, capítulo 10, versículo 45, fala isso, claramente, Paulo, nos exorta, a considerarmos, os outros, melhores, do que nós mesmos, se alguém, entrar em um contato, para compartilhar, alguma coisa, ouça, às vezes, as pessoas, fazem o contato, querem conversar, ouça, espere a pessoa, concluir, não se distraia, fique, atento, não fique, só concordando, sim, tá, hum, às vezes, a pessoa, está falando, e você está, com ela, no telefone, e você está, hum, tá, tá bom, mas, sua cabeça, está longe, preste atenção, volte-se, para aquela pessoa, pare, pense, que ela tem necessidades, e que você, precisa estar, unido, a ela, no mesmo, propósito, não queira, falar, muitas vezes, tem pessoas, que só ela fala, não queira falar, só você, ouça também, os dias, são difíceis, precisamos, estar sensíveis, às necessidades, uns dos outros, precisamos saber, que queremos falar, que queremos expor, as nossas necessidades, as nossas angústias, mas os outros, também querem falar, e nós precisamos, ser instrumentos, nas mãos de Deus, instrumentos, instrumentos, de mão dupla, uma mão dupla, onde nós, servimos, onde pessoas, não servem, onde nós, abençoamos, e somos abençoados, e vai havendo, uma troca, e não existe um, num plano maior, que o outro, estamos no mesmo nível, temos uma mesma, unidade de propósitos, estamos aqui, para glorificar a Deus, e para servir, uns aos outros, se envolva, com pessoas, tá, um desafio, que fica aqui, eu falei, para um desafio, anterior, no primeiro ponto, de, nós, falarmos bem, das pessoas, falarmos bem, para as pessoas, né, ligar, um outro desafio aqui, mande uma mensagem, ligue, ouça muito, e fale pouco, não se esqueça, de orar no final, é algo, que às vezes, nós esquecemos, nós falamos, falamos, conversamos com uma pessoa, a pessoa, está triste, está angustiada, daqui a pouco, vai aliviando, vai aliviando, e aí, nós, ah, tá, tchau, um abraço, ore, vou orar com você, você vai falar com Deus, sobre tudo aquilo, que você ouviu, então, daí, a necessidade, de estar atento, o que a pessoa está falando, e ouvir, e sentir, a dor, sentir a necessidade, isso é unidade de propósito, estamos unidos, no mesmo propósito, talvez, isso não estivesse acontecendo, lá na igreja, de Filipos, e Paulo, estava atento, e ele, dá uma puxadinha, gente, atento aí, para aí, sabe, para com esse negócio, de ficar só vendo o lado, olha o lado do outro, vamos dividir um pouco, vamos mudar essas posturas, porque, tem tantas pessoas, que, que agem dessa forma, sabe, que são, egocentristas, não são outro centristas, de forma alguma, pessoas que só pensam nelas, que não lembram, das outras, e Paulo, ele fala aqui no versículo 4, que nós, estamos avaliando hoje, cada um cuide, não somente, dos seus interesses, mas também, dos interesses, dos outros, tá, não fique pensando, só em você, pense nos outros também, para termos, uma igreja sadia, para termos, uma caminhada sadia, que glorifica a Deus, uma caminhada alegre, nós precisamos, investir, na unidade da igreja, duas áreas, que nós vimos hoje, onde a unidade, faz toda a diferença, na caminhada, unidade relacional, e a unidade de propósitos, eu creio que, quando, essas duas áreas, elas são vistas, e eu creio que você, comigo, está avaliando, como você está, na tua área relacional, e na tua área, de propósitos, quando nós vemos, que está meio desafinado, está meio fora, e nós, entendemos, que precisamos mudar, e nos colocamos, diante de Deus, arrependidos, e pedimos perdão, ele nos perdoa, e ele nos capacita, para sermos bênçãos, nas mãos dele, e aí, meus queridos, a unidade da igreja, vai gerar alegria, no teu dia a dia, no meu dia a dia, no dia a dia, dos membros, era isso que o apóstolo Paulo, queria, que a igreja de Filipos, fosse uma igreja alegre, uma igreja viva, ela era uma igreja interessada, ela era uma igreja interessante, era a igreja, que se envolvia com Paulo, se envolveu de várias maneiras, muitas vezes, tendo muito pouco, estavam com ele, ofertando, ajudando, nas necessidades, era uma igreja ativa, uma igreja atenta, mas, essas picuinhas, esses probleminhas, que minavam, a unidade relacional, e a unidade de propósito, estava sendo algo, que estava incomodando ele, muitas pessoas, querendo, um nível maior, uma posição maior, isso estava sendo, muito prejudicial, fica aqui um alerta, para você hoje, esse versículo 4, do texto, que nós estamos vendo hoje, vendo a questão, da unidade da igreja, é um versículo, que eu quero fechar, com ele aqui, cada um cuide, não somente, dos seus interesses, se o apóstolo Paulo, falou isso, cada um cuide, não somente, dos seus interesses, ele falou isso, porque tinha gente, cuidando só, dos seus interesses, e quando agimos assim, a unidade, vai embora, mas também, dos interesses, dos outros, vamos cuidar, do que nos interessa, mas vamos olhar, para o nosso lado, vamos olhar, para o outro, olhar para trás, olhar para os que estão, na nossa volta, cuidando, dos nossos interesses, com cautela, para não estar, à frente, só os nossos interesses, mas os interesses, dos outros também, isso vai ser, uma postura equilibrada, e Deus vai honrar, a tua postura, meu querido, minha querida, a tua vida será diferente, a tua vida será outra, você estará, caminhando, de forma que o Senhor, vai ser glorificado, através da tua vida, esse era o cuidado, do apóstolo Paulo, que aquela igreja, uma igreja tão engrenada, tão encaixada, não estivesse agora, fora, do que, era um padrão bíblico, do que era o padrão, que faria, toda a diferença, na sociedade, que a sociedade, ia ver, que tinha algo, diferente, que seria traída, então, meu querido, minha querida, avalie como você está, eu tenho feito isso, esses dias, na minha vida, nessas questões, que são, tão claras, aqui nesse texto de hoje, que tem falado, tão profundamente, ao meu coração, que tenha falado, ao teu coração também, e que você, avalie a tua, unidade relacional, e a tua, unidade de propósito, se coloque, diante de Deus agora, e eu quero orar com você, quero orar por você, e por mim também, e pela nossa igreja, pela tua igreja, pelas igrejas, que estão espalhadas, pelo Brasil, e pelo mundo, para que Deus, atue de uma forma, muito forte, muito direta, na unidade, na caminhada, porque isso aí, vai ser, algo assim, muito relevante, para os dias, que estamos vivendo, mesmo distantes, mas existe unidade, mesmo distantes, mas o mundo, está vendo, que o nosso Deus, é um Deus, que nos une, que nos aproxima, e o Espírito Santo, habita nos nossos corações, isso faz toda a diferença, oramos, querido Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, por essa palavra, quero te agradecer, oh Deus, por tratar da unidade, na igreja, olhando, para os escritos, do apóstolo Paulo, quando, via, na igreja de Filipos, alguns pontos, de desequilíbrio, alguns pontos, onde a unidade, não estava acontecendo, alguns pontos, onde alguns, estavam, se sentindo superiores, onde alguns, estavam vendo, só as suas necessidades, as suas prioridades, Pai, que isso caia por terra, nessa noite, na vida de todos, que estão aqui comigo, que estão me acompanhando, nessa exposição bíblica, oh Deus, que a unidade relacional, a unidade de propósito, seja algo forte, firme, visto na vida de todos, para que, esses dois, ângulos de unidade, essas duas, posturas de unidade, tragam, uma caminhada, tranquila, sadia, tragam unidade, para a igreja, e que a igreja, ela seja, contagiada, por uma alegria, que vem do Senhor, no dia a dia deles, que se transforme, em atitudes práticas, onde o Senhor, é glorificado, onde nós, nos sentimos bem, onde o Teu Espírito Santo, regozira, dentro de nós, onde Senhor, fazemos a diferença, onde nos sentimos bem, nos sentimos alegres, e eu Te louvo, pelo privilégio, da exposição, desse texto de hoje, de falar sobre unidade, quando vivemos dias, onde a unidade, está, colocada de lado, onde qualquer, atitude, que se faça, é sempre pensando, em algo em troca, nunca fazendo, uma postura, sem egoísmo, uma postura, altruísta, não, pelo contrário, egoísmo puro, tenha misericórdia em nós, e nos ajude, nessa caminhada, nos ajude, na continuidade, desse confinamento, dê sabedoria, as nossas autoridades, oh Deus, para, entenderem, quando é o momento, de cessar, esse confinamento, e que tudo, seja feito, para a Tua glória, em nome de Jesus, que eu oro, amém, amém, uma boa segunda-feira, para você, bom término de domingo, um bom descanso, não se esqueça, das aplicações, que foram propostas, faça algo prático, e você vai ver, como é importante, muitas pessoas, têm feito contato comigo, depois das pregações, às vezes, no nosso chat, nosso chat, que eu tenho um período, inicial, de meia hora, fico com vocês, e depois, quando termina, eu fico mais um pouquinho, algumas pessoas, não sabem, onde que fica o chat, do lado do dedinho, assim para baixo, tem o script chat, você clica ali, tanto na parte inicial, na primeira meia hora, como depois, que encerra a pregação, ainda vou lá, e converso com algumas pessoas, que seja um tempo bom, para você também, boa semana, e até a próxima semana, se o Senhor assim nos permitir, Deus abençoe.